Toda a eficiência do Senepol em uma estreia que mostra a força de uma seleção, ofertando 50 fêmeas no leilão virtual Senepol Forte, neste 20 de agosto. A partir de 2010, Marcelo Loureiro conheceu toda a eficiência da raça Senepol para a produção de carne a campo no Brasil. E iniciou o seu criatório em Cruzeiro da Fortaleza, Minas, de onde saem as fêmeas entre 14 e 36 meses que estão em oferta, junto com o convidado especial Senepol Gaás, de Guilherme Queiroz. Agora, essa genética ganha o mercado com o primeiro leilão virtual Senepol Forte, que tem condições especiais de frete e que acontece no dia 20 de agosto, 9 da noite, com a assessoria da S+, e a transmissão do Canal Rural.